Olha o que legal subindo, rapaz! O Lucha tá decolando? O Lucha tá dando certo. Vamos aos números, então. Como um furacão, foi assim o efeito da chegada de Vanderlei Luxemburgo ao Cruzeiro. Com seis pontos disputados, seis conseguidos. 100% de aproveitamento. A chegada dele aí, ele alertou nós, todo o grupo. Deu no ânimo que tava faltando na gente. Quando o Luxemburgo chegou, o time estava na zona do rebaixamento. Ainda não tinha vencido no Campeonato Brasileiro. Agora, o Cruzeiro já soma sete pontos e está a cinco do G4. E na toca, só sorrisos. A alegria nunca deixou de existir, indiferente da circunstância. Claro que quando a gente tá numa sequência ruim, os resultados não estão aparecendo, a gente não vai ficar, óbvio, fazendo piadinha ali dentro do nosso trabalho, ficar brincando. Mas a alegria, ela sempre vai existir, indiferente do resultado. A gente tem que estar sempre alegre. Os efeitos desta ventania fizeram o time e a torcida respirarem aliviados. Sem derrotas e pra trás ainda ficou um tabu que incomodava. A ausência de vitórias diante do rival. E os bons ventos não param por aí. O clube grande como Cruzeiro tem que sempre vai sair em título e a gente vai em busca desse tricampeonato. O próximo compromisso é ir ao Rio de Janeiro e bagunçar ainda mais a vida do Vasco, pra poder voltar e continuar aproveitando essa atmosfera boa. E pra esse objetivo ser concluído, Luxemburgo tem uma semana inteirinha pra trabalhar. A gente tá precisando dessa arrancada, né? Claro que existe o respeito com a equipe do Vasco, né? Mas temos totais condições de ir pro Rio de Janeiro, né? E se Deus quiser conseguir essa vitória, que vai ser importantíssima pra nossa sequência e tá chegando lá no G4. E as coisas mudaram também na própria organização do treinamento. Tá treinando em horário duplo. Jornada dupla na toca. Tá certo, tem que treinar mesmo. Hoje é de manhã, de tarde aí. Tá certo, é. Até mesmo, porque tem muita coisa pra ser feita, muita coisa pra melhorar, muita coisa pra acrescentar. E tá certo, tem que trabalhar mesmo. E os caras são profissionais, ganham pra isso, vivem disso, só fazem isso. Então tá certo, tem que trabalhar mesmo, tem muita coisa pra ser consertada. Fora o lado motivacional. Porque, com certeza no Clássico, que o Luxemburgo, na hora do intervalo, deve ter falado na orelha desses jogadores, muita coisa deve ter saído ali. Agora, doutor Juvan, venceu as duas partidas, mas isso não significa que o Cruzeiro não precisa de reforços. Eu não gosto de fofoca, tem nada com a sua vida. Mas essa turma lá, esses jogadores, minha ponta esquerda já deve ter percebido isso. Porque eles estavam pirraçando o Marcelo Oliveira, que não é possível um time mudar tanto da noite por dia. Não acredito não. Será que eles não estavam querendo o Marcelo Amar? Como é que chega o cara assim, com um gogozinho de ouro aí, bate um papo, conversa aqui, conversa ali, nem três direitos. É estilo de treinador. É estilo. O Luxemburgo é muito bom pra motivar o time. Nos cinco primeiros jogos ali, ele motiva bem mesmo. Depois ele mesmo desmotiva. Depois é o Luxemburgo. Depois é o Luxemburgo, é a Air Lines aí. Igual a Malás e a Air Lines, uma hora ou outra caiu. O que que é isso? Desculpa, gente. É uma brincadeira. Bom, o negócio é o seguinte. E o Luxemburgo é movimento também, porque é um treinador de gabarito. E toda a controvérsia que se atribui a ele, que algumas são verdadeiras, fazem dele uma figuraça. Agora, o importante é que o cara é vencedor, né?